A Feira de São Joaquim, a maior feira livre de Salvador, está em reforma. No Outro Olhar de hoje, saiba o que pensam os feirantes sobre as mudanças. A produção é da Faculdade da Cidade do Salvador. A Feira de São Joaquim foi criada depois que um incêndio atingiu a antiga feira, de Água de Meninos, na década de 1960. Sua importância cultural e religiosa é grande tanto para os soteropolitanos, quanto para os moradores do Recôncavo Baiano. Pois aqui é comercializada grande parte dos artesanatos produzidos nesta região. Aqui é que eu consigo comprar os materiais mais frescos, né? A gente consegue encontrar a qualidade de produto e o preço aqui é bastante acessível também. Localizada na Cidade Baixa, entre a Baía de Todos os Santos e a Avenida Oscar Pontes, no bairro do Comércio, possui uma área de 35 mil metros quadrados e está sendo reformada. Patrimônio cultural da cidade de Salvador, há 50 anos, a Feira de São Joaquim está sendo totalmente revitalizada. O novo gabão de Água de Meninos é uma extensão da Feira de São Joaquim. A reforma é muito boa, tanto para nós que somos pregantes, para os visitantes, para os clientes, em termos de qualificação, nem só da feira, como de mercadoria, de alimentos e outros tipos de mercadoria também. A reforma da Feira de São Joaquim está sendo boa. Agora está sendo um pouco demorada. Os feirantes que foram deslocados para este novo galpão contam com 221 boxes, incluindo 39 restaurantes e 142 bancas. A reforma da feira tem um custo total de 61 milhões de reais e tem a entrega prevista para 2014. A reforma da feira tem um custo total de 61 milhões de reais e tem a entrega prevista para os clientes.